Bom dia a todos e todas, iniciar cumprimentando as autoridades presentes, prefeito doutor Adriano, prefeito doutor Adriano, prefeito doutor Adriano, cumprimentar na saída desse momento de presidência o vereador Barreto e o novo presidente do Geraldo, a pessoa de quem cumprimenta toda a nova mesa diretora. Falar depois é um pouco complicado porque todo mundo já fala quase tudo, só uma pouca coisa para a gente falar, o lado bom do que está falando, o Flamengo escanto da tribuna, que já é a nossa árvore aqui. Mas gostaria de destacar nessa alteração presidencial, vereador Fins, o meu desejo de parabenizar a Vossa Excelência pela gestão que exercia primeiramente. Lembro da oportunidade, gostaria de destacar dois pontos, foi o parlamento de unir a tribuna livre. resoluções que já existiam na casa, o vereador do Geraldo sabe como diz, e que não eram exercidas. E tivemos a oportunidade de um diálogo, de um processo de cobrança, mas também de parceria, fazer com que essas duas importantes instituições funcionassem na torre municipal. E é um retrato dessa gestão, vereador Fins, retrato de uma gestão que, ao meio de minha parte, e posso ser testemunha disso, sempre sou conhecido por ser muito crítico, por ser muito pontual, mas também por ser justo e tentar ser cada vez mais justo nas minhas palavras e nas minhas colocações. Sempre tive a oportunidade de acesso à Vossa Excelência, inclusive para criticar, puxar a orelha, mas também para estabelecer parcerias em todo aquilo que é importante para a casa. Então, posso testemunhar nisso aqui, caracterizar a Vossa Excelência pela Presidência, por esse momento em que agora estamos nessa alteração de quadro, sempre buscando uma Câmara Municipal, como foi dito aqui, independente e harmônica. Nosso Legislativo no Brasil tem sido harmônico demais e independente de mim, em 2017. E a gente precisa reequilibrar esse processo constitucional para que a nossa independência possa fazer a vontade do povo e exercer aquilo que a população deseja de nós, que são mandatos fiscalizadores e que cobram do produto público dos brasileiros. A execução das políticas públicas que são importantes para a proposta. E nesse sentido eu gostaria de saudar e aqui tentar trazer um ponto de vista diferente dos que foram levantados até agora, a nova mesma diretora que hoje toma posse. Reforçar o que o Oséio disse aqui, o vereador Oséio, a importância e a responsabilidade de, para a primeira vez, nós termos dois vereadores do Distrito de Itamã e do Toma e dos diretores. A importância de defender o Distrito de Itamã e a responsabilidade que pesa sobre o vereador Oséio, sobre o vereador EDI, mas acima de tudo, para amenizar a gente por essa construção, dizer que o nosso mandato está à disposição da população do Itamã e para que ela seja honrada por essa nova diretora que hoje tem essa participação importante da representação do Soitão. E preciso citar, vereador Luiz Geraldo, finalmente chegando em vossa excelência, tentar trazer um ponto de vista diferenciado do que foi visto aqui. Eu acho, não, eu tenho certeza, eu sou o único vereador convivido com o Luiz Geraldo como vereador e como funcionário da casa. Em 2004, para 2005, inclusive o procurador era o doutor Magno, presidente da dona Antônio Carlos Trindade, como concurso público na Câmara Municipal, foi aprovado e me tornei funcionário concursado desta casa por alguns anos. E tive a oportunidade de conviver com vossa excelência como presidente dessa casa. E posso dizer, Cadinho, Nazaré e outros caras que acompanharam toda essa trajetória, dizer de cadeira, né, de quem viveu essa função de servidor, tendo o Luiz Geraldo como presidente, que fez uma excelente gestão. E tive a oportunidade de explicitar isso naquele momento, e em todos os momentos em que pude falar, em que pude manifestar em relação a isso. Poder e motivo. O vereador e o general, como foi presidente desta casa e o ano funcionário, primeiramente se destacaram pela questão técnica, que até hoje todos os vereadores e vereadoras já conhecem. Com um conhecimento profundo do regimento na plena, da lei orgânica, de vez em quando a gente vê baixo, mas o vereador e o general é um profundo conhecedor da legislação. E segundo, enquanto presidente da casa naquele momento, presou o povo humano por fazer alterações, por fazer medidas administrativas que respeitassem as pessoas que conviviam nessa casa, respeitassem os funcionários de muitos anos. Então essa mistura do técnico frio, digamos assim, como humano, amoroso, que se junta nessa concepção, foi a marca daquela gestão, eu tenho certeza, vereador Miguel. O senhor tem todas as condições de repetir e até melhorar aquela gestão. O vereador Rafael Peçanha se coloca à disposição, tem sempre um posicionamento, vereador Miguel, de embate, um posicionamento crítico, mas um posicionamento de construção dessa independência da casa. A gente briga, a gente perturba, a gente discute, mas com esse objetivo, de que a Câmara possa se fazer respeitar pelo poder executivo e pela população que é mais importante. Então é nessa caminhada que nós vamos conduzir, eu gostaria de citar também a presença de doutora Vera, que eu conheci antes do vereador em geral e antes da política. Foi minha médica, uma excelente médica, excelente profissional. Hoje, as minhas crises de sinuzite e limite estão curadas graças a ela. Então eu tenho que fazer essa lembrança aqui. E dizer que é importante que essa situação possa caminhar aqui na nossa Câmara Municipal. Parabenizo vossa excelência pela posse, parabenizo a presença das demais autoridades, dizer que nós vamos conduzir nesse segundo dia, no nosso mandato, como temos feito, fiscalizando o poder executivo, fiscalizando as contas públicas, sempre procurando, doutor Leandro, melhorar a gestão municipal. Nunca com o objetivo de atingir pessoalmente, ou de lucrar individualmente, mas sempre com o objetivo de fazer aquilo para que a população nos elegeu. Que é buscar a verdade, buscar o amor por Cabo Frio, buscar uma cidade feliz. E por falar em felicidade, quero encerrar desejando a todos e todas um feliz ano novo, muita paz, muita saúde, que venha 2019 com todas as vitórias que nós esperamos. Muito obrigado e bom dia. Obrigado. Obrigado.